Está na dúvida e quer aprender como se instala um batente, um caixoneite como nós falamos aqui na nossa região, como este aqui? Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas de como fazer a instalação, chumbar ele com massa de areia, um modo bem simples e rápido para você poder aprender. Então, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Após ter montado esse batente, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, se por acaso você não viu, vou deixar o link de todo esse passo a passo dessa reforma no banheiro aqui na descrição. Agora o primeiro passo, separei aqui um prego 17 por 27, uma quantidade boa aqui, para a gente colocar nas laterais do nosso caixoneite. Nessa parte de dentro aqui, onde é o vão da porta, onde terá a porta, eu não coloco o prego. Geralmente é nesse meio aqui, ou no finalzinho, onde tem a parte mais grossa, tá? O prego que eu coloco, eu nunca coloco ele em pé, eu sempre coloco ele em diagonal. Na verdade, com os 45 graus, é porque depois, quando a massa vier aqui por trás, ela vai segurar bem. Isso aí é bem importante aí, na hora de chumbar o seu caixoneite, se por acaso, você for chumbar dessa forma aqui. Chumbar aí com massa de areia e com pregos nas laterais. Se por acaso, você for chumbar aí o seu caixoneite com espuma expansiva, não se preocupe. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino, eu mostro um detalhe, como você fazer essa instalação com espuma expansiva. Eu vou aproveitar e vou deixar o link também na descrição. É só você clicar que será direcionado. Botando um prego aqui, lembrando que você não precisa colocar ele muito pra dentro. Os 2 cm pra dentro já é o suficiente. Até porque não pode estourar aqui o outro lado, senão fica feio. Ele tem de espessura 3 cm. Quando eu faço a instalação do caixoneite com pregos e massa de areia, geralmente eu coloco pregos aqui em toda a extremidade desse nosso caixoneite. Eu deixo o espaço entre eles de 20 e 20 cm, geralmente um palmo. Eu venho aqui e coloco 3 pregos, conforme eu fiz em cima, e coloco também na parte de baixo. Só que eu faço sempre intercalando. Se o de cima for para um lado, e o de baixo eu vou colocar para o outro lado. Assim ajuda a intercalar e quando a massa for segurar, ele não vai correr o risco de soltar. Então eu vou colocar prego nessa lateral e na outra lateral também. Lembrando que o nosso caixoneite está bem travado aqui, não vai correr o risco de soltar. É por isso que eu quero te aconselhar. Se você não viu o passo anterior, aonde eu montei esse batente, então clica na descrição aí que você será direcionado para poder aprender aí como montar o batente de uma forma certa e de uma forma esquadrejada. Pronto, após ter colocado os pregos nas laterais, agora é importante você tomar todo cuidado na hora de colocar o seu batente aqui no lugar. E uma coisa muito importante, quando você fizer aí essa parte, né, onde você vai colocar o seu batente, quando você fizer aí esse vão primeiro, onde eu mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, eu sempre deixo um espaço de pelo menos 3 a 5 centímetros, para que a gente consiga colocar a massa de areia de forma correta. Agora, se você for instalar o seu batente com a espuma expansiva, é bom que você deixe pelo menos com espaço de uns 2 centímetros. Isso aí é uma dica bacana para você poder aprender, tá? Agora, na hora de travar o batente aqui, é bem importante algumas dicas. Aqui o nosso batente, eu sempre deixo ele afastado da nossa parede, mais ou menos 5 centímetros. Eu não gosto de deixar aqui um espaço muito longe, né, tem gente que gosta de deixar uns 10 centímetros longe da parede, eu não gosto. Eu prefiro deixar com 5 centímetros, porque eu sei que aí eu vou economizar espaço no banheiro, né, atrás da porta, não vai ter bom nenhum, então isso me ajuda bastante. Agora, aqui na parte de baixo, eu vou colocar essas cunhas, porque o nosso chão aqui ainda não está no contrapiso, ele está com leve caimento por causa dos ralos. Então, eu coloco duas cunhas aqui nessa lateral do nosso batente, e em cima eu coloco aqui o nosso nível, para poder confirmar. Porque o nosso batente, ele está esquadrejado, está alinhado. Então, a parte de cima é que manda o esquadro para as laterais. Então, se a parte de cima estiver no nível, as laterais também estarão no esquadro, beleza? Agora é só utilizar aí o prumo, para a gente conseguir colocar ele certinho aí. É bom você usar um prumo convencional, que é esse de corda aqui, que é um prumo que ele não tem erro. Você coloca ele lá em cima, até embaixo, e você vai ver se ele está certinho o prumo. E em cima, aqui nas partes onde tem as nossas travas, você pode colocar duas madeiras, uma de cada lado em cima, e embaixo também uma de cada lado. Não precisa colocar muita trava, até porque a nossa madeira está bem travada aqui nos meios. Então, não vai com risco de soltar, nem de sair. É só colocar duas travas em cima mesmo, e duas travas embaixo, na direção aonde está a trava do batente. Essa parte é a parte mais importante. Separei aqui duas peças do nosso revestimento. Uma para simbolizar a argamassa e a outra para simbolizar o próprio revestimento. Eu venho aqui na minha lateral, tá? Na minha lateral aqui de um lado, do outro lado não tem como. Então, eu vou mostrar para vocês aí o SOS, o que você vai fazer para deixar o outro lado certinho também alinhado. Aqui de um lado eu coloco aqui meu porcelanato, tá? As duas peças aqui de revestimento, e coloco esse um lado aqui certinho, de acordo com o revestimento, tá? De acordo com o nosso porcelanato. Ele tem que estar alinhado. Porque depois, quando eu for colocar aqui nosso porcelanato, nosso revestimento, a nossa argamassa vai bater certinho aqui e não vai correr nenhum risco, não vai ficar nenhum dente atrapalhando. Então, ele tem que ficar dessa forma, é o correto que eu aconselho você fazer. Após ter colocado o porcelanato embaixo, se você quiser, você pode colocar o porcelanato em cima, ou você pode vir aqui com o seu prumo e jogar a parte de cima, né? Obedecendo pela parte de baixo, onde você já viu que no porcelanato ele está correto, tá? Antes, nós vimos o prumo por dentro do nosso batente, para poder confirmar se dentro aqui do nosso vão ele estava correto. Agora, eu preciso deixar ele no prumo também, para dentro ou para fora, no caso do banheiro, para o corredor. Pronto, após ter travado ali e também ter acertado o prumo, agora, do lado de cá, eu só jogar o esquadro aqui na parede. Nesse outro lado aqui, não mexo mais, só nesse lado de cá, onde eu tenho que acertar. Ó, o esquadro ele está correto aqui, de acordo com a nossa parede. É só esse batente que precisa chegar um pouquinho para fora, para ele ficar alinhado com o outro lado que já está alinhado com o nosso porcelanato. O esquadro aqui é a parte essencial do nosso batente, ele acompanhar o esquadro aí das paredes. Ele não pode ficar fora. Coloca o esquadro na parte de baixo, confirmando certinho. E coloca também o esquadro na parte de cima, para confirmar tudo e não ter nenhum erro. Ele tem que ficar alinhado, de acordo com o porcelanato, e tem que ficar também no esquadro, de acordo com o cômodo, com as paredes. Lembrando que esse espaço aqui, da parede até a parte de fora do nosso batente, eu gosto de deixar com 5 centímetros, tá? Até porque depois, né, a guarnição, ela ficará encostada ali certinho, né, com esses 5 centímetros, porque a nossa guarnição, ela tem 5 centímetros. Se caso você quiser colocar, deixar um espaço aqui, com mais ou menos 7 centímetros, não tem problema também, porque a nossa guarnição, ela vai ficar depois encostada na parede mesmo. Vocês irão ver nos próximos vídeos futuros. Chegamos a uma das partes mais importantes, na hora de chumbar aí o seu batente. A nossa massa de areia, tá? Qual a massa, qual o traço que eu preciso para poder deixar no nosso batente, de uma forma correta e bem chumbável. Como eu falei com vocês, se você quiser aprender a chumbar o seu batente com a espuma expansiva, eu também tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino sobre isso. E vou deixar o link na descrição. No vídeo de hoje, o foco é ensinar a vocês como chumbar esse batente aí com massa de areia. Separei aqui uma massa de areia, tá? 3 por 1. Então, a massa padrão já, que nós usamos. Tanto para chumbar batente, quanto para chumbar janela, portas, e tantas outras coisas, até para o contrapiso, já a massa padrão. Então, primeira coisa, traçar ela bem aqui. Lembrando que essa medida de 3 por 1, são 3 medidas iguais. De areia, para uma medida igual de cimento, tá? Não errem nisso, não. Eu gosto de traçar bem, até porque se eu quiser bater essa massa aos poucos, eu posso bater ela aos poucos, sem nenhuma dificuldade de ficar um lado fraco e o outro mais forte. Então, por isso é bom deixar ela bem traçada. Aqui, esse aqui é o ponto da nossa massa de areia, tá? Não pode ficar muito molhada, porque não é um chapisco. Ela tem que ficar firme no lugar lá e não pode ficar caindo. Também não pode ser muito seca, igual o contrapiso, não. Senão ela acaba soltando, acaba ficando muito ruim até para você colocar. Então, dessa forma aqui, desse ponto, é um ponto ideal para você fazer as instalações no chumbar, o que você precisa chumbar. Antes da gente começar a colocar a nossa massa, chumbar o batente, eu preciso molhar bem aqui a nossa parede, tá? Molhar aqui onde vai ser chumbado. A parte aqui da madeira não tem problema, porque como eu falei com vocês, é uma madeira reforçada. Ela aguenta aqui, até porque tem um prime também que protege a nossa madeira. Não tem nenhum problema. E também molhar bem o tijolo, senão ele pode sugar muito a água da nossa massa e acabar atrapalhando aí no processo de cura. Então, tudo que eu vou chumbar, eu prefiro molhar bem antes. Aqui, na hora de colocar a massa, aqui por dentro eu coloco uma régua, tá? Eu tenho uma régua aqui dentro, que auxilia. A massa, ela não sair do outro lado. Ela só vai ficar do lado de cá mesmo, só vai cair do lado de cá mesmo. Como é normal, vocês estão vendo, tá bom? Agora é só começar o show tacando aqui a massa, né? Pra gente chumbar esse batente e eliminar logo esse travado. E aí Tchau, tchau. 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 Então, finalizamos aí, ó, toda a instalação do nosso batente, só tirar aqui essas travas, lembrando que eu esperei aqui pelo menos, chumbei em um dia de manhã, e no outro dia, agora tarde, já estou retirando aqui nossas travas. Isso porque esse batente aqui, ele não empena, ele é muito bom. Só tirar essas travas mesmo, essas madeiras, para não atrapalhar aí quando for colocar o revestimento. A parte de cima também, essa parte aqui, como eu falei com vocês, é uma parte muito importante, que é essa parte que vai segurar o esquadro até a instalação, tá? Então, não pode esquecer dessa parte aqui, que é muito importante, e eu falei com vocês no vídeo anterior. Se você quiser aprender, quero te lembrar que o vídeo está na descrição, para você aprender como montar o seu batente. Então, é isso aí, ó. Aí, tirando todas essas travas, né, que nós colocamos no início. Aqui em cima, aqui, ainda vou fechar aqui ainda, porque aqui em cima não precisa chumbar, só nas laterais mesmo. Aqui é só fechar mesmo com a massa firme, aqui, forte, para a gente não correr risco. Até porque já tem a viguinha, que eu mostrei para vocês aí durante todo esse passo a passo. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês puderam aprender no vídeo de hoje, como chumbar o batente. Lembrando que o passo a passo completo, né, de como montar o batente, e também de toda a reforma desse banheiro, até a continuação dos próximos vídeos, vou deixar o link na descrição, para você clicar, que será direcionado para todo esse passo a passo, para não perder nada. Está sendo uma reforma muito boa, está ficando legal aqui, tem muita informação. Ainda tem muita informação que vai vir aqui ainda, né, revestimento, porcelanato, muita coisa nos acabamentos, janela. Então, se você quiser aprender, é só clicar aí no link na descrição. Mas aí, o que você achou? Deixe em sino, deixe aqui embaixo o seu comentário, para sabermos a sua opinião. Gostou? Deixe o seu like, não se esquece. Se inscreve no canal, acompanhe aí, porque toda semana estamos aqui, no canal SOS na Construção, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho